Mulher é louca pra caramba. Toda mulher é louca. Sendo mulher, eu escancaro os tabus, mas não revelo os mistérios. Maldada, toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher sem parte doidada. Toda mulher é meio Leila de Viz. Garotas de panela, minas de menas. Douras morenas, retaminas. Santas, sinistras, ministras, bovadas. Sem merda, ser filha, as beneditas, escutadas. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz doidada. Toda mulher é meio Leila de Viz. Paquitos de paquete. Xuxa sem crise. Macacas de auditório. Velhas atrizes. Paquitos de paquete. Empregadas, madonas. Madonas, amcamas. Vianas, fofinhadas. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz doidada. Toda mulher é meio Leila de Viz. Estou sem luares, trepéias. Rainhas, decadentes. Manacas, ozeias. Efermeiras, doentes. Madrasas, malditas. Super-homens, sapatas. Irmãs, labuços. Realidade desinada. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz coitada Toda mulher, meia, 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 meia Toda mulher se faz coitada Toda mulher se faz coitada Toda mulher se faz coitada Obrigado.